Com o mês de março findando nesta sexta-feira, dia 31, já é possível observar os números registrados nas rodovias estaduais na região sudoeste do Paraná e que compreendem pela área de atuação da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com o relatório emitido nesta quinta-feira, até a zero hora de hoje, o total de acidentes desde o primeiro dia do ano soma o total de 84 acidentes. 106 é o número de feridos e 21 mortes. O relatório mostra ainda que foram 48 autuações neste período. Somente no mês de março foram três mortes nas rodovias do sudoeste. O número de feridos é de 27 em 21 acidentes. Felizmente, nas últimas 24 horas, nenhum acidente foi registrado.